Olá mais uma vez para você que acompanha a nossa programação por meio da TV UP e também por meio das nossas redes sociais. Bem, o UFPR voltou com o projeto Cinearte. Vai ser no domingo às 3 horas da tarde lá no Centro Cultural Vera Schubert com a exibição do filme alemão Corra Lola Corra. É um ritmo bem intenso e vão ter três possíveis finais diferentes. E a sessão é totalmente gratuita. Mais informações você acompanha na nossa programação.